E aí, então pessoal, tudo bem? Anco Erick falando, estamos aqui para mais um episódio Don't Starve, pessoal, e como a série tá seguindo aí, eu tô aqui com o nosso amigo R, o dançante, né? Uhalá! Uhalá! Pra gente continuar aqui a nossa aventura no Together, né? A gente sabe aí que a gente tá na primavera, então a gente tem que começar a nos preparar para o inverno, né? Nossa, as belas estão nascendo aqui, R, quais são elegantes isso aqui? Ah, que elegante, viu? As belas estão nascendo, então eu vou acabar de montar essas, plantar essas coisinhas aqui, ó pra liberar espaço do meu inventário e nós vamos nos preparar para o inverno, né? Pegar as engrenagens, achar as coisas, matar um colefante, aquelas coisas todas que a gente precisa fazer A gente precisa de engrenagem pra quê? Por causa da geladeira, né, R? É, só precisa de uma E aquela fogueira de... a fogueira de... não, a fogueira de esfriar não, nós não vamos pro inverno, não vamos pro verão, né? Então a gente não precisa de nada disso, a gente precisa montar uma geladeira só, não é isso? Exatamente Que é o ideal pra gente estocar comida aí, porque o inverno, vocês sabem que é crudelíssimo na questão alimentar, né? É É, é bem complicado, né? Comida no inverno, cara, fica osso, né? Não muito, pra falar a verdade, eu só acho osso realmente a carne, né? É, carne é complicado, cara, você conseguir carne pra fazer uns receitos que enchem a barriga mesmo de verdade É mais complicado, pelo menos era, não sei agora como é que tá com essas mudanças todas aí Principalmente o Together, né, pessoal? Como mudou um pouco a mecânica do jogo por ser multiplayer, né? Agora como eu tô vendo aqui, R, que tem muito mais coisas pra gente catar no mundo Talvez tenha facilitado um pouco pros personagens que usam, que comem vegetais, não? Será que não? Bom, sim Eu agora tô explorando o mapa aqui, eu achei aquele terreno de grama marrom, sabe? Ah, tá, dos guaxinins lá Isso, eu tô vendo se eu acho a estatua do Gloom aqui Boa Porque se der meia-noite, a gente pega o Gloom pra gente É, isso é uma boa ideia, isso é uma boa ideia Porque o Gloom, ele tem aquele cocôzinho simpático dele, cor de rosa, né? Que pode botar na fogueira, né? Pode comer, pode fazer outras coisas, né? É, se você comer, você fica insano, mas você se cura completamente, né? Cura completamente, com pera sempre ser de vida, né? Mas é um excelente combustível também, não é isso? É isso Continua assim? Eu não sei se eu consigo comer o cocô porque sou canívoro, talvez sim É, você não, né? Talvez não, mas eu sim, né, cara? Eu acho que cocôzinho rosa deveria ser com o de guerreiro Tem que ser muito forte pra comer aquilo É, um cocô cor de rosa, principalmente, né? Nada simpático Um cocôzinho bem simpático É, é um negócio meio engraçado, né? Enfim, então nós vamos procurar isso aqui, pessoal Eu vou encontrar com a R lá em cima Se a gente encontrar a estátua do Gloom aí A gente volta com a gravação, beleza? Então daqui a pouco a gente volta aí Então, pessoal, achamos aqui a estátuazinha do Gloom aí, ó Tá aí? Tem aquele blueprint aqui ainda, R? Aquele bilhetinho? Eu acho que não, viu? Vamos descobrir Eu acho que não É, porque a flauta tava aqui, você pegou ou não? A flauta eu peguei Só deu mármore Só deu mármore, não deu mais nada E achamos também, pessoal, essa armadilha de inverno aqui, ó Inclusive já tem uma geladeira pronta aqui, né, R? Um termômetro e um baú Se a gente abrir isso aqui agora, pessoal, o R tava me falando aqui Vai transformar em inverno automaticamente, né? Então qual que é a estratégia nossa? Esperar dar o inverno, que é a temperatura que já tá abaixando E depois abrir essas coisas aqui Pra a gente não ser pego na armadilha Porque a gente vai receber, né, R? Exatamente o que a gente precisa pro inverno, né? Sim, dia 15 a gente abre isso aí Acho que é no dia 15 que vai tá inverno Opa! Opa, aqui Essa fogueirinha aqui tem aqui, amor Ah, já fez, cara Nós dois fizemos, ó Bom que a gente não passa frio aqui, né, pessoal? Porque não passa... É, e olha que não tá inverno ainda A gente não passa perto com a escuridão Porque tem duas fogueiras, ó É Inclusive eu peguei um cogumelo azul Dizem que um homem prevenido vale por dois R, viu? Uhum Vale realmente, ó Isso aqui é um cogumelo azul? É Mas esse recupera o quê? É... Sanidade... Sanidade e vida, né? E baixa sanidade É, vida e baixa sanidade, né? Eu tô com fome aqui também Tem um morselzinho aqui Você aceita um pedacinho de carne frita, né? Ah, asinha de borboleta pra você comer Ah, boa Muito nutritivo É, boa pra mim aqui, ó Isso é muito legal, né, pessoal? Poder trocar aqui Eu vou trocar aqui com R, ó Aí, R É um morselzinho bacaninha É, não precisa jogar no chão Ele pode dar direto É, eu tô botando no chão Porque a galera vê, né? Que eu tô te passando Sabe, se eu passar direto Não dá pra ver, né? Que eu tô te dando, né? Sim, sim, sim Enfim Tem um milho aqui também Dá pra fazer uma pipoquinha e tal Mas agora eu tô mais controlado Ali na minha fome Eu vou usar essa fogueira aqui Pra fazer uma geleia De leve A geleia das berries? É Já dou uma forrada aqui Subi Você viu que eu mudei Você consegue ver meus mods aí? Eu R É, eu consigo Eu achei os cavalos aqui Quando você entra Quando você entra no meu servidor Você consegue ver os mods Que estão instalados no servidor É isso? Isso Eu consigo usá-los Eu tenho que usar eles, na verdade Você tem que estar instalado Tem que estar com os meus mods Sim E você tem que estar com os seus mods, né? Sim Mas aí você pega e fala assim Ok Pode aceitar E ele vai lá e monta pra você Do jeito que tá Uhum Acho que eu vou lutar contra esses cavalos aqui Que a gente precisa da engrenagem, né? Vamos lá, vamos lá Eu acho que a gente dá, claro, né? Cuidado Tem que atacar quando eles estão dando taunt É Também um soco Se o ataque 10 é muito forte É, mano Vai, vem cá, cavalo 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 Toma, toma Toma, toma Vou tankar Vou tankar Tô nem aí Vou tankar Vou tankar Vou tankar Tanquei Eu sou mais corajoso Que a Wig, filho Rapaz É, eu recupero vida Com soco Com empurrada mesmo Então tá valendo Vou tankar Vou tankar Vou tankar Só você ficar mais forte Isso mesmo Ah não, é porque é multiplayer É por isso É, é multiplayer É por isso que eles ganham Mais pancada, né É, eles aguentam o dobro Cuidado pra não morrer Pega outra aí Tá apanhando demais Tô não, tô de boa Tô de olho no meu coração Morre A gramada Aê, morreu Duas Eu vou ganhar Você vai perder E quantas grinais você tem aí? Peguei duas Eu peguei quatro Não, quatro Duas de cada Essa é a minha mochila Ou é a sua? Ahn, essa é sua Deixa eu dropar Boa Aí A trabalha em equipe É uma coisa sensacional, né? Então nós temos agora aqui Oito engrenagens É, R Ficamos bem nas fritas, né, cara? Exatamente Muito bom Essa estradinha que você descobriu Pra onde que ela vai, não? Não, eu não terminei de explorar Eu só achei eles Olha só Olha o catcon aí, ó Ah, rapaz, tudo bem? Vou dar uma graminha pra ele aqui Boa, boa, boa Ele é chatinho Mas ele é bom Que ele fica seguindo a gente É, ele é chatinho Um barulhinho dele que é chatinho Eu adoro gato, sabia? Eu também, cara Eu tenho um gato Só que eu sou alérgico a gato Olha, ele vai vomitar alguma coisa Vamos ver o que é Vai, vai, vai cuspir Vai cuspir Ele cuspe uma topeira, né, velho? É muito engraçado Eu quero essa Cid Ele cuspe o semente Ele cuspe topeira É muito engraçado, velho Ele cuspe e depois vai embora, né? Não, ele continua seguindo a gente Olha, tem um porquinho solitário aqui E aí, porquinho? Tudo bem? Agora ele tá seguindo Tá seguindo, tá seguindo Tá vindo os cachorros aí, ó Será? Tá vindo, tô ouvindo os latidos Ah, agora eu vi, agora eu vi Tava falando aqui enquanto Enquanto ele latiu Nós vamos lá O cachorro pra nós tá mole de resolver, né? Nós dois aqui a gente dá conta deles, né? Mas o nosso cat com É, o cachorro não tá forte Não tá não, né? Porque o cachorro já era meio pelão Você não acha não, velho? Eu acho assim O cachorro não é pelão, né? Ele tem 150 de vida Cara, mas quando? Porque ele ataca em bando, né, bicho? E quando você chega lá Depois do segundo, terceiro verão Cara, os cachorros ficam insuportáveis, né, bicho? Vem 10 cachorros em cima ainda Vem? Mas tem estratégia pra isso É só você montar a mão da casa Na madrinha de chão, sabe? É, madrinha de dente, né, cara? Pra matar Era a única jeito de matar Continua a mesma coisa, né? É, você fazia um círculo dela Ficava bem no meio É, quando chegamos Morriam tudo Eu usava isso Continua do mesmo jeito, né? Sim Saquei Vamos esperar eles por aqui Então, perto dos porcos E os porcos também dão uma ajudada, né? Uhum Porquinho aqui Vem cachorro aí, velho Dá uma força aí, beleza? Entra na casa dele Sem vergonha, velho Mas só falar que tá vindo cachorro Ele vazou rapidão Passou o quê, cachorro? Vazei Fazer uma fogueira aqui de uma vez, será? Deixa eu não passar perto? É, parece que vai ser uma boa É, eu também tô achando Que eles vão chegar bem à noite, cara É, o gatinho só segue Até cuspir alguma coisa Aí você tem que dar mais grama, né? É só isso Eu vou lá É, semente de árvore E ele pega de volta, ó Você viu? Ele enterra, né? É, ele enterra Vai, ajuda aí, gatinho Ah! Ah! Olha, tá ajudando Tá ajudando Qual que era a tecla de atacar mesmo? É, esqueci, cara É, espaço F Espaço F? Tem mais Ih, ele tá te atacando Tá me atacando por quê, será? Ah, porque eu devo ter batido nele enquanto Opa Deve ter batido nele Não, acho que ele parou de atacar você Ih, você matou ele Morreu, que dó, velho Ele dá um rabinho, frágil Esse aqui é seu, ó Tem espaço aí, não? Acho que agora tem Não, não tem Ah, não tá rolando o give, não Ah, você tá com os inventários cheios, né? É Deixa eu pegar essas caixas de monstro aqui Que vai ser bom E esse pernuzão, não topa, não? Pode dar o... Ah, não tenho ainda espaço? Pera aí Não tem ainda, não Pera aí, vou te dar as berries Boa Pronto Eu tenho espaço de inventário aqui Beleza Ah, então ainda é pernil mesmo É pernilzão mesmo, viu? Falei que era pernil, cara Ah, você passou o dia inteiro aqui conversando E o que a gente fez? Domesticamos um gato E matamos os cachorros Matamos os cachorros e matamos o gato também Pronto Aquele rabinho que ele dropa Dá pra fazer aquele chapéuzinho, não dá? Aquele cat com o hat? Sim, dá pra fazer o cat com o hat Só que eu acho que precisa de mais, viu? É, eu acho que precisa de seis ou sete Se eu não me engano Eu não me lembro mais exatamente quantos que são Mas Eu me lembro que são mais... É mais de um, com certeza Uhum Eu costumo matar esses gatinhos, cara Eu tenho dólar, mas eu mato assim mesmo Porque eles me dão... Normalmente eu pego pra pegar a carne, né? Preciso de comer com a Wiggy Então Nós não estamos em lua cheia ainda, né, R? Será? Não, né? Bom, se a gente estiver A gente vai pegar a estátua do Gloom, né? Porque em lua cheia a gente consegue andar por aí Pois é, pois é Não precisa nem fazer tocha nem nada, né? Uhum Fritar essas sementes aqui Um pouco delas Pra poder comer Dar uma recuperada ali na minha vida E na minha fome Sim Beleza Então nós vamos esperar um bocado aqui, pessoal É aquilo que o gatinho cuspiu, R Uma das sementes era a semente de... Lua cheia Lua cheia, boa Vamos lá, Gloom Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui, aqui Tá pra baixo? Tá pra cá Só seguir Você olhou o mapa aí? É, eu tô seguindo aqui Ele tá do ladinho aqui Ó, aqui a estátua dele Ó, ele ali, ó Nem vou pegar a flor pra você ver aqui, ó Cadê ele? Cadê ele? Aqui, 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 ó A estátua dele é aqui, ó Ah, não, a estátua tá aí, beleza A flor tá aqui Mas ele tá escondido aqui Tá atrás da árvore aqui, ó Ah, agora eu vi Agora eu virei minha câmera aqui Apareci O nosso simpaticíssimo Gloom, né? Esse bichinho é bem simpático, né, cara? Esse somzinho dele Que irrita um pouco, não é isso? É, mas se a gente ficar perto dele Ganha sanidade É, isso é uma vantagem Quanto mais perto você fica Mais sano você fica A minha sanidade não tá subindo ali Eu não faço ideia por quê Tem que tá pertinho dele É, tem que tá colado nele, né? Tem A minha tava subindo A minha tava subindo Tem que tá encostado nele A minha não tá subindo Eu acho que é por causa do seu chapéu, R Quer ver? Vamos fazer um teste? Não, a minha não tá subindo não Tô empurrando ele, ó É, a minha sobe Ué A minha não sobe não, cara Vou tirar totalmente o chapéu agora A minha sobe Mas tudo bem A minha não tá subindo, cara Você vai ver no vídeo Não tá subindo mesmo É, a minha setinha tá pra cima aqui, né? Mas tudo bem Vamos pegar essa lado Vamos pegar aqui a florzinha Peguei semente de milho também, cara Olha que louco Acho que é engraçado que ele fica pulando Você quer carne de monstro? Opa, eu quero Carne de monstro eu consigo fazer Boa Você pegou a flor? Peguei a flor Massa Então vamos de rolê aqui Eu vou pegar Mas eu vou pegar a flor, cara Minha sanidade tá em 100 Pra fazer uma guirlanda Pra dar um up aqui É, eu fiquei lutando Minha sanidade tá lá em topo É, o seu, cara A vantagem desse personagem é essa, né? É, recupera o vida Depois que mata E recupera a sanidade Por causa do soco A sanidade sobe, exatamente É, o personagem gosta de lutar Literalmente Esse bioma tem pouca flor, né, cara? Então Sim Tem pouca flor Vamos pegar uma grama verde aqui Pra ver se rola Umas florindas Opa, achei uma pegada aqui Com o elefante Pegou? Achou? Ótimo Nós vamos perseguir ele Então, pessoal Quando chegar lá perto A gente mostra a batalha épica Entre R Uncle Eric Contra Coalefante Agora, tem que torcer também Pra não ser um daqueles lobos nojentos E pá, né? Bom, somos dois Qualquer coisa É, a gente consegue, né? Então daqui a pouco a gente volta, pessoal Quando a gente encontrar o bicho Seja lá qual for Pessoal Achamos Achamos Nem sabemos o que é ainda Só falei que chegamos Não sabemos o que é Vamos ver aqui É o coalefante Vamos ver o que é Ah, é um coalefante Muito dos simpáticos, inclusive Você tá com a flauta aí, é? Faz o seguinte Assusta ele pra minha direção Só faz isso É, assusta ele pra sua direção de dois É mais fácil, né? Porque aí você consegue bater Você consegue bater nele Vamos cercar ele aqui, ó Ai, eu fui tentar pegar a grama Peraí, peraí Você pode usar a flauta também, né, cara? Não, a mão vai dar a flauta pra boss É, a flauta pra boss ajuda Ajuda bem Ah, mas não acertou também, não? Não, peraí que dá pra acertar Vamos cercar, vamos cercar, vamos cercar Tá igual aquele coelho, lembra? Olha, eu bati, cara, lembra? Lembra do coelho? Que deu o maior baile na gente Lembro Agora foi, agora foi Agora foi Peraí, deixa eu tentar bater em mim de novo Agora foi Coitado, velho É muita sacanagem Você tá sem capacete Ah, é, eu tô sem capacete, de verdade Agora que eu vi que meu negócio foi lá pra longe Lá pra baixo, minha vida É, ele é muito forte, Aquarius Não dá pra tancar, não Esse aqui não dá pra tancar, não Tô esquecendo que eu não tô com a Eugriff É, você tem que tá com o capacete Antes de você ir pra cima dele E a armadura de preferência Cadê o meu capacete? O capacete você me deu a cabuca Oxi, sério? Sério Você tá vestindo o chapéuzinho aí? Você tem certeza que não tá aí com você, não? É, deixa eu olhar aqui Ah, não, achei, achei Eu, o Aquarius cego sempre, né, galera? Ah, a gente tá do lado do acampamento aqui A gente achou qual ele ia ficar do lado do nosso acampamento Tava pertinho, né, cara? É Vai ver, sentiu o cheiro do nosso acampamento Que ele ia saber o que é Ficou curioso Ficou curioso Pode ser isso Então, é, nós vamos fazer agora a nossa geladeira Ó, nosso negócio tá bom pra queimar aqui já, hein? Sim Eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar a flor do Gloom aqui no baú É, deixar ele no acampamento é sempre bom É, aí eu vou ficar aqui no baú Eu acho que é mais simples pra ele, né, por enquanto Tem uma pedra cortada aí no chão, cara Bom que eu vou botar as coisas no baú ali Vou botar as engrenagens lá Tá, geladeira, deixa eu ver se eu consigo fazer Consigo, eu só preciso de um ouro Ah, não, a pedra cortada é um ouro, só Ah, não, tem demais aqui O ouro tem demais aqui, ó Só me dá um só Que é o mais que o suficiente Maravilha Ah, eu acho que isso é o suficiente Ah, não, tá faltando ouro, desculpa Tem nove, tem nove, cara Eu tô brincando Eu te dei nove, velho, que caguloso, velho Eu pedi um, eu dei nove negócios pra eles, cara Nove ouro pra eles Aí, ó, pronto Podemos guardar a nossa comida aqui agora Nossa, olha a comida que estamos guardando, ó, Eric É, tem semente aqui pra guardar Tem tudo aqui, cara Ah, tem semente pra plantar, né Porque nós não plantamos nada aqui, ó Não, eu tenho excesso de semente Ah, eu ia botar essa fruta-pão ali Porque essa fruta-pão é boa pra fazer receita, cara Vou guardar esse cogumelo aqui na geladeira também Agora nós temos geladeira, né, pessoal Tem semente de milho Tem milho Só pra esvaziar meu inventário aqui, cara Tem berries Vamos precisar conseguir uma gaiolinha, viu Pra fazer semente do jeito que eles querem Semente, né Isso Boa, 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 boa Vou fazer um rango aqui, Eric Porque eu preciso de uma coisa mais nutritiva Para a minha life Sei muito bem o que você quer dizer Preciso de uma coisa mais... É, o meu personagem já tá falando que quer um banquete, né Já tá desse jeito É, já quer panelada, né É Bicho é guloso Ah, é o Igrifried, meu Deus Se botar um pernil, são dois pernices pra fazer a panelada, né Na panelada são quatro carnes De preferência, dois pernices Dois pernices, mas carne de monstro pode É, se eu tiver um monstro, eu já ajudo também Carne de monstro pode É, mas tem que só um Só uma carne de monstro, se tiver mais de uma Se não vira lasanha, né, cara É E pode botar um milho lá, será? Tem que tirar a berry, tá Senão vai virar almôndega É, milho? Ou outra carne de monstro? Milho vai virar almôndega Vai virar almôndega também, né Outra carne de monstro vai virar carne de lasanha Paneladinha aqui pra dar um up ali na minha vida Porque minha vida realmente Depois da co-elefantada que eu tomei É, tá piscando, velho Deixa eu tentar usar a geladeira aqui agora, minha vez Vai lá, vai lá, vai lá Aí, vamos lá Não consegue ser simultâneo, não? Não, não dá Não é que nem no Minecraft Ah, isso é legal Isso é legal Você não sabia, pessoal Você não sabia, ó Essa panelada aqui vai salvar a minha life ali, ó Subiu pra 30, já deu uma ajudada boa, né? É, eu vou fazer pra mim agora, né? Porque panelaço pra Ui, Griffith também é uma maravilha É, de carne pra você aí é tudo de bom, né? Vou botar as engrenagens lá no baú, tá? Sim, sim, ó Vou pôr as minhas também, que não precisamos guardar, né? É, pra gente precisar ficar carregando, né? Vou fazer uma comida vegetariana aqui, cara Vai fazer Olha, rolou panela Fogo, 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 fogo Que medo, hein? É, a lua cheia já foi Tá doido É, a lua cheia já foi Aqui no Starbill to get a lua cheia só acontece uma vez por noite Não acontece duas vezes Não, não são duas igual no single player, não? Não, não é, não Já pegou todas essas berries daqui da nossa plantação já, né? Já E dá bem Um mãozinho nojento Aquele bracinho chato É só correr atrás dele É, eu já tô matando ele aqui É, tem outro, tem outro, tem outro Tem, tem outro Você tá conseguindo enxergar aí pra pagar aí? Não, não deu pra... no single player dá, cara No single player dá pra fazer isso, no escuro Fora do single player não dá, não No together não dá, não Vou guardar o rabo de gato também Cadê o baú? Isso, boa Você tem berry aí, cara? Tá na geladeira Geladeira, né? Fazer um saladão Um saladão Não, não é pra comer, não, Wilson, guloso Caramba, velho Fui botando o negócio na panela e comeu a parada Então vamos esperar passar essa noite aqui, pessoal E vamos Nossa, a temperatura da noite tá caindo bruscamente Se bem que tá subindo, velho 49 graus, cara 50 graus, 51 É mais pra frente vai baixar Eu não sei, é aleatório Pode ser que dê inverno É, tô perto da fogueira também, né? É, tem isso também Então pode subir por causa da fogueira Um ratatulha aí, ó Vai salvar aqui Mais um bocado o ancoelho Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta Pessoal, por uma questão de emergência aqui Nós vamos caçar um outro Um outro qualefante Ah, achei o Chester, velho Chester! Boa, pega o Chester Boa, muito bom, cara Adoro o Chester, bicho Dostoi ele aí, ó Aí, Chester, beleza, velho? Tranquilão? Quanto tempo que eu não te vejo, hein, velho? Tem um bonequinho de pelúcia do Chester Já viu, é? Que bacana aquele é, velho? Muito show, né? Muito legal, né? Dá pra guardar coisas dentro dele É, muito legal, velho É, eu tô pegando aqui, pessoal Seguindo a pegada do qualefante Na verdade, não é nem Pôr uma questão de qualefante só, não Agora acabei de perder a pegada Tô conversando com vocês Ali, lá onde é que ela tava Maroto, olha lá atrás da árvore Olha aí, pessoal Safado essa pegada, hein? Tá voltando pra cá Seguindo aqui Porque o R precisa brigar com alguém Porque essa unidade dele tá baixando E, ao mesmo tempo É, a gente precisa de outra tromba aí Pra fazer dois agasalhos pro inverno A temperatura começou a baixar Estamos aí com 15 graus, né? É bem baixo já Realmente a gente tava A gente precisava preparar pro inverno Igual a gente fez, né? Você tá seguindo aí, R? Pegada? Tô seguindo a pegada Parei pra pegar umas cenouras ali Tavam tão fáceis de pegar Que eu resolvi Desviar a minha rota Cenoura nunca é difícil de pegar É, mas tem muitas, cara O bom é isso Tô seguindo aqui as pegadinhas Muitas num lugar só É ótimo de achar Olha que maravilha Então nós estamos torcendo aí Pra ser um qualefante Mas agora Eu, né? O R tá torcendo pra ser um qualefante Porque eu tô torcendo pra ser Um bicho diferente aí, né, pessoal? Um bicho que eu nunca tenha visto, né? Porque eu nunca vi Eu nunca vi o bicho Eu quero ver, velho Ele é muito problemático, Eric Nós estamos voltando Nós estamos voltando Para o nosso acampamento, você tá ligado, né? Aham Sim, eu tô seguindo a pegada daqui Pegada tá levando o seu acampamento, né? É, você tá voltando para o nosso acampamento, tá ligado É, não tá mais Tá do outro lado aqui Esse cemitério aqui é perto do acampamento É em cima do acampamento Aham Tá vindo pra cá agora Vamos ver que bicho é, né, pessoal? Vamos ver Achou Achou? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É um colefante Ah, um colefante Que coisa boa Vamos fazer aquele É, vamos fazer aquele esquema Aquela técnica A técnica Não empurra para lá e empurra para cá Vai Vai lá, colefante Vai, bati Às vezes funciona Às vezes não funciona, tá, pessoal? A gente já tá percebendo isso aí Eu acho que é lag Tá com um bugzinho Ou o lag Por causa do servidor aqui, né? Lá vai ler Peraí, peraí Deixa eu abrir pra mim Às vezes não dá Por causa da latência do servidor, né? Beleza Vai Tá Ele demora muito pra atacar de novo, viu? Aí, ataca, ataca, ataca Aí, outra trombada Ataca Apode, apode, apode Aí tá sentando só em mim, né, velho? Mas ele demora pra atacar de novo Depois que ele bate, você não precisa correr Tá com implicância comigo, elefante? Deixa eu bater nele Deixa eu bater nele Ele vem pra cima de mim Fica paradinho Fica parado agora Mas ele vai me bater, cara Peraí Não, ele demora pra bater de novo Aí, pronto Aí, ó Aí, ó Pronto Boa Agora sim Agora vai morrer, né? Agora vai ficar Vai Deixa eu tomar Aí, ó Morreu, ó Nós conseguimos o Chester Nildo aqui, ó Nossa, Chester Yosiosi Vamos voltar lá pro nosso acampamento agora pra guardar essas carnes, né, Ernie? Exatamente Olha, temos um banquete, hein? Eu queria que tivesse, fosse um outro bicho, pessoal Mas o qual elefante tá bom Porque a gente faz dois casaquinhos daquele, né, Ernie? Pra gente se abrigar aí do inverno, não é isso? Acredito que não vai chegar aquele bicho tão cedo, né? Porque ele é uma ameaça maior que o cachorro, cara Ah, é mesmo? Aquele bicho, aquele lobo? Não, não é um lobo É, maior que o lobo, isso mesmo Ele é uma ameaça maior que o lobo, né? Maior que o lobo, né? Sim Só que se tiver cooperação O lobo já matou o lobo Ele é mais fácil Numas da Numas das Dos meus episódios aí De antigos de Don't Sabe Eu tinha matado o lobo É, tem que ser problemático, né? Porque quando você fica fugindo dele Ele fica espalhando mais lobos, né? Exatamente É, bem problemático mesmo Nossa, você fez outro baú aqui Fiz outro baú aí, cara Porque... Vixe Eu vou pegar mais teia depois Põe mais uma carne aqui pra mim? É, fazer uma panelada aqui, velho Faz favor Carne grande? É Nessa panela aí Ah, eu vou colocar carne de monstro, tá? Pode, pode Pode botar carne de monstro Da geladeira acabou? A geladeira... Acabou as carnes de monstro da geladeira Não é pra comer, não, Wilson Wilson tá esfomeado de natureza É Don't Starve, cara Mas não é assim, não, velho Você pode comer Esperar cozinhar a comida primeiro, entendeu? Ai, ai, ai Só o Eric, velho Não é desse jeito, não, cara Você não precisa comer comida crua É, né? Tá complicado, hein, Eric? É, cara Eu vou guardar o negócio Ele vai lá e come Beleza Tamo bem, tamo bem Nosso Chester Arnaldo tá ali Então vamos esperar passar aí Essa noite, pessoal E a gente volta Enquanto ajudava O Eric caçou uma confusão aqui agora, pessoal Ele bateu num co-elefante O outro co-elefante veio em cima dele igual um maluco Ai Ele não sabia que o co-elefante agia em parceria, né? É, não sabia Isso é uma novidade Ainda bem que a gente descobriu isso, gente É, e o co-elefante age agora em parceria Que você bateu em um, o outro E o outro ajuda na pancada Se tiver dois aí A gente tava com dois co-elefantes aqui na nossa Na nossa Nosso acampamento A paciência que quebrou, hein? E ela tá com 3% Ih, tô querendo pegar essa grama Não sei porquê Bateu uma vontade Você clicou? Aí, ajuda Boa Ele morreu cagando Olha o copo Ele morreu de diarreia o co-elefante A gente tava aguardando os co-elefantes aqui dentro do nosso acampamento, pessoal De repente, o R vai Mete a pancada no pobrezinho do bicho Pobrezinho nada Meu jantar Ah, não come carne crua, cara Seu louco Aí, boa Vocês tem que abrir a geladeira primeiro Aí coloca no inventário da geladeira Eu clico normalmente na geladeira direta Aí se ele tá na frente, ele pega Põe fogo lá pra nós, R Peraí, cocôzinho Tem madeira? Tem um cocôzinho Eu tenho madeira aqui É, só pra não feder, né? É, porque No final de contas, hein Os carros higiênicos Fumos nós Não é muito legal ficar colocando cocô Na fogueira, né? É, mas fica tranquilo que o cocô é vida O cocô é vida, é verdade Cocôzinho simpático é sempre importante Pra sobrevivência de um Donto Starviano, né? Na verdade, é mais pras plantas, né? É, é, é verdade Nossa fazenda aqui embaixo tá bombando, pessoal Olha aqui que maravilha Tá dando uma produção danada isso aqui Tá muito bom Então é, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Nossas aventuras aí com os co-elefantes Não encontramos um bicho diferente, pessoal Infelizmente eu gostaria de ter encontrado Não encontramos, mas no próximo episódio Com certeza a gente vai encontrar A gente se preparou aí pro inverno Batalhamos aí com as Com as, com os cavalos Nesses vídeos aí tudo E vamos continuar nos preparando pro inverno Que a temperatura tá caindo Quando a gente chega pela fogueira Que sobe bastante Mas a temperatura continua caindo E o inverno daqui a pouco chega Então até o próximo episódio R, você quer despedir da galera? Peraí, antes Você tem duas pedras aí, duas rochas só? Tem, sim, senhor Me dá umas duas rochinhas aí Boa Maravilha Agora eu tô no chapéu Ah, outro capacete Importante Então despede da galera aí Eu só vim aqui Tem que tá chapéu e tudo Muito bom, cara Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Boa Então é isso aí, pessoal Aqui ó Vou dançar aqui também Com o nosso amigo Erd Fazer um duet de balé Nós dois aqui Simpaticamente Peraí Tem que ser mais pertinho Pra fazer o thumbnail Pra dançar Barra dance, pessoal E o Chester assistindo a gente Chacoalhando o esqueleto Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Não esqueça de deixar seu like aí O like tem sido muito importante No YouTube Pra divulgar o vídeo Pra ranquear o vídeo Pra demonstrar Aparecendo lá Nos vídeos Novos vídeos de vocês Na lista de subscritos, né Então por favor Deixa aí seu like Que vai ajudar bastante O Anco Eric Pra compartilhar também Pra galera ir voltando aí Muita gente ainda não sabe O Anco Eric voltou Então conta aí pra galera O Anco Eric voltou Tá aqui no canal Fazendo vídeos de Don't Starve E de Ark Com até uma boa frequência Achei que eu não ia conseguir Fazer tantos vídeos Como eu tô conseguindo, pessoal Mas como eu tô vendo Um resultado positivo Vocês, um retorno positivo E isso tá me dando força Pra gravar Tirar um tempo do meu dia aí Pra gravar pra vocês Que tem sido bastante divertido Essas nossas aventuras aqui Com o Eric e ir sozinha em Ark E etc Eu vou tentar abrir um servidor também Pro Eric participar do Ark comigo Tá testando ainda direito Como é que vai funcionar isso Quem sabe também A gente não abra aí Pra um inscrito, né Eric? Que talvez sim Ou mais um youtuber Vocês me perguntaram muito Aí nos comentários Sobre se eu vou jogar com vocês Provavelmente Vamos ver só se minha internet Vai aguentar Tá, pessoal? Então Uma pessoa Nós vamos arrumar um jeito aí, né? De sortear uma pessoa Pra jogar com a gente Aqui no servidor Ok? Pode fazer um lance de Quem tiver a melhor resposta Pra uma pergunta Pode Fazer um quiz Fazer qualquer coisa desse tipo Certo? Nós estamos pensando Como que vai ser isso Vai ter sim Vocês me perguntaram Vai jogar com inscrito? Vou jogar com inscrito Só vamos ver Como que a gente vai fazer Isso só pode ser uma pessoa Tá, pessoal? Uma pessoa por vez Exatamente Ok? Então é isso aí Muito obrigado Como sempre Fiquem bem E um abraço Fito de guerra O Eric tá esperando ali Pra dar esse enter, né? É, beleza Falou, pessoal Até a próxima Falou